Ângelo Perino acabou de entrar no box e o líder mais uma vez é a J. Floyd. Ao nos aproximarmos da metade da corrida, aqui nos 500 da Califórnia. Autódromo de Ontário, Califórnia 1975. E claro, isso significa que vai perder três ou quatro lugares no mínimo. Floyd já passou para aumentar sua liderança. Gordon Junkoff e Bobby Alston estão em segundo e terceiro. Essa foi a melhor parada de Perino. Demorou quase 20 segundos. Significa que Ângelo terá que fazer um grande esforço se quiser a sua liderança de volta. Perino ainda não venceu aqui em Ontário. Uma das poucas pistas onde não ficou no círculo dos vencedores. Mas é o favorito aqui esta tarde e dominou a maior parte da corrida. Mas após essa parada demorada, Perino tem seu trabalho planejado. Perdeu considerável terreno, mas vejamos ele agora. Perino está provando agora que é um bom volante. Ele passou pelos retardatários. E aí vem ele se aproximando dos líderes. Extraoficialmente temos Perino em quarto lugar. Sete segundos atrás de A.J. Floyd. Aproximando-se agora, Perino está bem perto de Anser e John Clark. Perino está emparelhado com Anser agora. Perino corta por dentro. Está tentando passar Anser. Ele conseguiu. Passou Anser. Perino conseguiu passar Anser. E lá vai ele em segundo lugar atrás de John Clark. Ele superou a parada no boxe que lhe custou a volta para o quarto lugar. E agora ele está novamente desafiando essa liderança. Conseguirá pegar a A.J. Floyd. Aí vem ele. Está realmente pisando. Vai entrar na primeira curva agora. Uma velocidade incrível. Um momentinho. O menino está em apuros. Está rodando. Ele saiu da pista. O carro está se desmatando em direção à parte interna. A bandeira amarela foi acenada. Os carros estão diminuindo. Entrou em ação a equipe de emergência. Não veja o sinal de fogo. Mas não veja o Perino também. A ambulância chegou ao local. Melhor tomar isso para eu não ter outro ataque. Agora não, diabos. Betsy, vá ao telefone e descubra para onde estão levando ele. Quero saber se está muito ferido. Betsy! Betsy! Hospital Comunitário, Upland. Posso lhe oferecer uma carona, Sr. Perino? Mas quem é você? Sou Betsy Hardman. Meu bisavô, quer lhe... Um momentinho. Hardman? Betley Motores. Meu bisavô, quer lhe falar? Ele podia ter telefonado. Só que ele não confia em telefones. O jato está lhe esperando no aeroporto. Ele quer que eu vá agora? Bom, o senhor pode arrumar as malas. O que ele quer falar comigo? Só me mandou dizer que era importante.